Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O mais forte vai reinar sobre o mais fraco dessa minha utopia O poder será o único fator que importa Eles só vencerão juntos One for all 100% Se a gente não conseguir proteger esses dois, então eu não posso me chamar de herói Essa é uma corrida contra o tempo Nós somos os únicos heróis dessa ilha Somos os únicos que podem salvar essas pessoas A nossa vitória vai ser decisiva A gente não vai parar agora Eu vou detonar esse pilão com toda a minha explosão Detroit! My Hero Academia, o filme Ascensão dos Heróis